Fala pessoal, eu sou Gustavo de Padua É um enorme prazer estar aqui participando da Semana da Técnica da Academia da Guitarra Juntamente com tantos guitarristas incríveis Eu espero poder ajudar, poder contribuir um pouquinho também E espero que você possa turbinar a sua técnica Possa ficar feliz com o resultado de tantas aulas legais que você vai ter O assunto que eu resolvi abordar é o salto de corda O salto de corda é uma técnica que eu gosto demais E mesmo que de forma intuitiva eu sempre acabei aplicando Devido a necessidade que eu tenho de buscar melodias mais inusitadas Frases um pouco diferentes E essa coisa de tocar não sequencialmente, nota por nota dentro de uma escala Esse portamento de uma nota mais grave para uma nota mais aguda Ou muito mais aguda Pulando algumas notas da escala E isso acontece naturalmente no salto de corda Sempre me agradou Eu sempre achei possibilidades, soluções bem legais melodicamente falando E o treino dessa técnica consiste em você ficar cada vez mais firme Para poder tocar, acertar as cordas que você quer acertar com o salto Especialmente quando a gente está falando de uma coisa mais veloz Ela tende a ser um pouco mais difícil Então vamos lá Eu vou começar agora com alguns exercícios Começando com um exercício mais simples E depois a gente vai dar uma turbinada, uma avançada A frase é totalmente repleta de saltos de corda A gente vai tocar começando a nota Dó Repare que a gente vai estar dentro do shape 1 Daquela forma mais usual Então começando pelo Dó Vamos tocar com um dedo 3 na sétima casa Na terceira corda Já teve o nosso primeiro salto aqui Na corda 2, 5 e 8 A linguagem rítmica que vai ser um shuffle Ta, 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 ta Ta, 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 tum, 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 tum Blue, Jazz e tal Ok? Saltamos mais uma vez da segunda corda para a quarta corda E agora na quinta casa Isso já é uma frase O legal é que você pegue cada exercício, cada fraseado E tente adequar a uma realidade, o seu gosto, uma coisa que você goste Transforme isso É isso que vai começar a gerar em você aquele desenvolvimento da sua própria voz A sua identidade musical, isso é muito legal Eu aproveito essa oportunidade para falar isso Porque é uma coisa que eu acho bastante relevante para o seu desenvolvimento musical Lá na frente você vai lembrar disso aí Identidade, personalidade Ok, a gente vai agora tocar ascendente A gente vai fazer agora um slide Dessa nota, que é a nota ré Na terceira corda, sétima casa Avançando para o próximo shape E a nota é a nota mi Que está aqui na nona casa, na terceira corda também Tá legal? E a gente vai saltar mais uma vez a corda Podemos vir aqui com o dedo 1 E a explicação é simples A gente já quer antecipar uma situação que está por vir Ou seja, a gente está se facilitando na frente Sempre pensando num ponto futuro E não o mais fácil naquele momento Porque certamente vai te engessar E isso é minha preocupação Se você faz assim com o dedo 2 Você vai tocar novamente essa nota E aí você vai ter que tocar com o dedo 4 Onde eu quero finalizar E aí você não tem possibilidade de um bend De nada Você está tocando com o dedo 4 Não tem o que fazer para frente Você não tem mais dedo para cá Então Sacou? Não tem o que fazer para frente Obrigado.